A formação em marketing digital com Vasco Marques foi, sem dúvida, uma experiência enriquecedora. O objetivo de participar nesta formação foi adquirir conhecimentos para depois poder apoiar os meus consultores, a minha equipa de consultores imobiliários da Centro e 21 Hopping, no seu dia-a-dia, na atividade profissional. Sem dúvida alguma, que irei participar nas futuras formações com o Vasco Marques, porque efetivamente acrescentou bastante conhecimento àquilo que é o meu nome neste momento. Legenda Adriana Zanotto